Olá, bom dia. Segundo um passarinho que costuma voar pelos corredores da Câmara Municipal me informou na manhã desta quarta-feira que os vereadores não colocarão em pauta o reajuste salarial dos parlamentares da próxima legislatura. Portanto, quem for eleito receberá um subsídio de R$ 8 mil bruto. Já no início do ano, o presidente da Câmara, Tenente Santana, havia frisado que a tendência era não haver aumento salarial aos parlamentares este ano. Muita gente preocupada e compartilhando matérias que as cidades vizinhas haviam votado a queda dos subsídios de seus vereadores. Aqui, ao menos, não teremos aumento. O que não faz um ano eleitoral. Correios. A paralisação dos empregados dos Correios, iniciada nesta segunda-feira pelas representações sindicais da categoria. Segundo a empresa, não afeta os serviços de atendimento da estatal. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, 70% dos funcionários estão parados. Já os Correios dizem que 83% deles estão trabalhando. Os Correios dizem ainda que as reivindicações da categoria custariam aos cofres do Correio quase 1 bilhão, 10 vezes o lucro obtido em 2019. E, segundo a empresa, trata-se de uma proposta impossível de ser atendida. A situação dos Correios não é nada fácil e o olho do governo já coloca aí bem gordo em cima de uma privatização. E essa greve pode levar a isso. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais.